Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo, olha só, improvisado aqui porque eu tô viajando, tá? Os drafts que vocês estão assistindo, eu adiantei. Outros vídeos, estou gravando na viagem. Então, se tiver um pouco de eco, não estranhe, tá? Vai ser por um tempinho e depois a gente vai voltar ao normal lá no meu estúdio, na minha casa. Mas vamos lá! Temos um vídeo aqui interessante, tá? Fatos do futebol que parecem fakes, mas são verdadeiros. Vamos reagir isso aqui, já deixa o like. E detalhe, né? A gente vai reagir a um canal aqui, vou deixar o link na descrição. Eu não sei até que ponto esses fatos são realmente verdadeiros. A gente vai reagir a esse vídeo aqui, eu espero que todos eles sejam verdadeiros. Mas começando então aqui, ó, com o Lacazette, tá? Ele perdeu a sua voz no verão e teve que fazer uma cirurgia ali pra voltar a falar novamente. É verdade isso? Eu não sei. Mas é um fato que tá aqui no vídeo. Então, o Lacazette teve um problema na sua voz, né? Alguém soube disso? Me conta aí. E agora a gente tem aqui um do Hazard. E esse do Hazard aqui realmente parece bem verdadeiro. O Hazard, apesar de estar jogando no Real Madrid desde 2019, ele nunca jogou contra o Barça, perdendo 11 ao Clássicos. Isso aqui já me parece ser mais verdadeiro porque, mano, o Hazard chegou com status pra ser o CR7. O CR7 tinha acabado de sair do Real Madrid. O Real Madrid foi lá e contratou o Hazard, que tava jogando uma bola muito boa no Chelsea. E ele chegou com status pra ser o cara do Real Madrid. Mas nunca conseguiu confirmar isso, né? Ele nunca conseguiu ser o jogador que todo mundo esperava. Teve diversos problemas de lesão, inclusive problemas com peso. Inclusive, eu tava vendo um vídeo dele jogando o último jogo que ele jogou aí pelo Real Madrid, mano. Ele realmente tá acima do peso. A camiseta dele aqui tava bem colada. Dá pra ver que ele tava ali, né? Tipo assim... Ele não tava com aquele shape de jogador que a gente tá acostumado a ver. Um pouquinho acima do peso. E, cara, é uma pena, né? Porque o Hazard, ele sabe da pelota. Ele joga muita bola, mas ele não encontrou seu futebol no Real Madrid. E o tempo tá passando, né? Ele já tá ficando com uma idade até avançada. Vamos ver o que vai rolar com o Hazard. Mas o fato aqui é que ele nunca jogou um El Clássico. Interessante. E agora temos aqui Sérgio Ramos e Messi. Detalhe, né? Vocês estão ligados. Sérgio Ramos e Messi, né? Aquela rivalidade insana. Real Madrid-Barcelona. Mas hoje eles jogam juntos aí no PSG. E o fato aqui é o seguinte, gente. Messi fez o seu milésimo ali, contribuição de gol, né? Participação de gol. E foi com uma assistência do Sérgio Ramos. É isso mesmo. Então o Sérgio Ramos ali passou, o Messi fez o gol. E aí o Messi chegou a mil participações e gols na sua carreira. Por clubes. Por clube. É o que tá aqui. Agora, para pensar. Você conseguiu imaginar? Você imaginava isso? Sérgio Ramos e Messi? E o Sérgio Ramos contribuindo para esse fato histórico. Um fato absurdo. E olha... Olha aqui, rapaziada. Se o Messi bliscar mais uma bola de ouro, não vai ser nada estranho, não. O cara foi campeão da Copa do Mundo. E se você pega os números dele em participação de gols nessa temporada, é ele e Haaland ali, ó. Benzema também. Não lembro se é ele e Haaland. Mas, cara, ele tá no top. Tá? Apesar de ter menos gols que o Haaland e o Benzema, eu acho que tem até mais gols que o Benzema, mas tem menos gols que o Haaland. Mas assistências, o Messi tá voando. E o Messi é o Messi. Não tem jeito, cara. Ele joga muito. E agora temos aqui um fato do Cristiano Ronaldo. Detalhe essa fotinho dele aqui na cartinha, né? Bem novinho, mano. Mas vamos lá. Vamos ao fato, né? Ele segurando ali um certificado do Guinness Book. Mas a parada é o seguinte. O Cristiano Ronaldo marca um gol de falta em toda temporada desde 2004. Então, de 2004 a 2023, Cristiano Ronaldo tem brocado de falta, né? Faz 20 anos que Cristiano Ronaldo marca um golzinho de falta por temporada. Outro gol. Não tem jeito, né? Os caras estão em outro patamar. Messi e Cristiano Ronaldo. E seguimos aqui com o Giroud. Giroud campeão do mundo, né? O Giroud é aquele caneludo que às vezes faz uns golaços, né? Mas ele é um bom atacante até, vai? Giroud jogou três jogos na Copa do Mundo de 2018, que a França ganhou. E, apesar disso, ele não conseguiu fazer um chute na direção do gol. Meu pai amado. Um torneio inteiro. Então, ele foi campeão do mundo. Ele jogou três jogos na Copa do Mundo. Não marcou o gol. E não acertou um chute no gol. É meu caneludo favorito. Mas, na vez em quando, ele bate uns golaços de vôleio, né? Esse é o Giroud. E agora temos Messi e Álvares, né? Ali, ó. Messi novinho e o Álvares ali atual, né? A parada é o seguinte, cara. Se a gente olha pra fotinho dos dois ali, ó. Há dez anos atrás, Álvares bateu uma foto com o Messi. Agora, eles jogaram a Copa do Mundo. Jogaram a Copa do Mundo. Venceram a Copa do Mundo juntos, né? Isso é da hora, né, cara? E não é só o Álvares. Sempre aparece, às vezes, um jogador ali que é jovem. Tipo assim, um moleque que tá na base, tá ligado? Sub-15. Ou até mais novinho, batendo foto do lado do ídolo. E passa o tempo, eles jogam juntos. Aqui é mais um caso desse. E os caras ganhavam a Copa do Mundo, né? Bizarro. E o Álvares jogou muito na Copa do Mundo. Temos que falar isso. Porque o Lautaro Martini estava horrível. Isso aqui, cara, eu duvido que seja verdadeiro. Mas vamos aos fatos, né? Vamos ao fato. Em 2020, Barcelona rejeitou a transferência do Haaland, porque eles queriam assinar com o Bright White. Até que ponto isso é verdade? Bom, a gente sabe de uma coisa. O Bright White realmente foi pro Barcelona, o Haaland nunca foi pro Barcelona. Mas talvez não foi porque o Barça não queria. Foi porque talvez o Haaland era muito caro, né? Não acredito que a direção do... Se bem que a direção do Barcelona faz cada burrada ultimamente. Mas enfim, isso aconteceu mesmo, né? A gente não sabe o motivo, mas o Bright White foi pro Barcelona, o Haaland não. Eu ainda acredito que seja por causa realmente de grana, né? Porque o Bright White não é um jogador tão caro, não era tão promissor como o Haaland. Mas contratação duvidosa do Barcelona? Muito, né? Enfim, esse aqui é pesado. Casemiro venceu 13 das 14 finais que ele jogou. Pesado. O homem fede a título. Essa é a verdade. Temos aqui, ó. Premier League nunca foi vencida por um treinador inglês, né? A gente tem o detalhe de Mourinho e Guardiola. E esse ano, Arteto Guardiola vai levar. Não vai ser a vez dos ingleses. Pois é. Temos aqui Ivan Cuejar. Cuelar. 38 anos, o goleirão aí teve duas assistências e uma defesa de pênalti em um jogo. E o time dele venceu por 3x1. Mano, o maluco tá com nota 9 ali, ó. Mas podia entregar 10, né? O cara é goleiro, me dá duas assistências e ainda defende um pênalti. Só voltou a fazer o gol. Se ele fizesse o gol, ele já merecia ganhar uma bola de ouro, vai. Temos aqui outro goleiro, ó. Foster. O goleiro que se aposentou em 2022, né? Ele voltou a jogar e se juntou ao time de Wrexham. Não sei se pronuncia assim. Nessa volta aí, teve um jogo que ele defendeu um pênalti aos 97 minutos, tá? E com isso, ele conseguiu aí segurar a promoção do time. O time subiu a divisão. Então, ele salvou o time. O cara era aposentado, voltou pra jogar pra esse time. E num jogo decisivo, o cara vai e me pega um pênalti aos 97 minutos. E com isso, o time dele assegura a promoção de divisão. Mais um goleiro imitando. Neymar marcou apenas 17 gols a mais que o Koeman pelo Barça. O Neymar marcou, então, 105 gols pelo Barcelona. E o Koeman marcou 88 gols. Koeman, zagueiro artilheiro, né? Inclusive, a cartinha dele de aniversário no FIFA, eu acho que ela é sensacional, né? Tem atributo aí, ali, defesa, ataque, físico, tudo acima de 80. O cara realmente é um zagueiro que finaliza muito bem, tem um passe absurdo. E aqui a gente vê os números dele antigamente, né? 88 gols pra um zagueiro. Embaçado. E agora temos mais um zagueirão aparecendo aqui, Maldini, né? Que teve sua carreira gigantesca, uma carreira muito longa. Ele jogou contra Maradona, Ronaldo Fenômeno, Zidane e Cristiano Ronaldo, né? Então, gerações diferentes, começando pelo Maradona, Ronaldo Fenômeno, Zidane, mesma geração. E depois Cristiano Ronaldo, um pouco mais novo que esse. E agora Cristiano Ronaldo já tá até mais velho, né? Mas aí também o Maldini já se aposentou há muito tempo. Mais um cara lendário aí. Temos aqui o Mohamed Kamal. Ele ganhou um cartão vermelho de uma juíza. E depois ele postou uma cozinha no seu Instagram. No seu story do Instagram. Ou seja, além de ter ganhado um cartão vermelho, ele foi machista, né? Um cara aí que não aceitou o vermelho, porque a juíza que deu o cartão pra ele foi lá e postou uma cozinha no seu Instagram. Patético, né, Kamal? Patético. E agora temos aqui o Ronaldinho Gaúcho e Morata. Pera aí, pera aí. Ronaldinho Gaúcho e Morata no mesmo cenário aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Morata marcou 23 gols na Champions League. Enquanto isso, o Ronaldinho tem ali 18 gols. Teve, né? Então o Morata marcou mais gols na Champions League que o Ronaldinho Gaúcho. 23 pro Morata, 18 pro Ronaldinho Gaúcho. É que assim, mano. O Ronaldinho Gaúcho, a gente acha, eu acho, né? Muita gente acha um monstro. De fato, jogador com uma técnica muito acima do normal, físico privilegiado, finalização privilegiada. Mano, o Ronaldinho era muito completo. Só que o Ronaldinho Gaúcho teve uma parada, né? Ele teve um auge praticamente muito forte de duas temporadas que foi no Barcelona. Depois ele decaiu muito cedo. A gente não sabe o motivo. Se ele não se dedicava nos treinos, se ele só queria festa ou se... Sei lá, mano. Não sei. Mas o Ronaldinho poderia render muito mais que rendeu. Essa é a verdade, tá? É uma pena. É uma pena. Mas se a gente compara, por exemplo, o Modric, que já tem mais de 36 anos e joga em alto nível até hoje. O Ronaldinho parou de jogar em alto nível, sei lá, talvez com 28, 27 anos. E aí acontece essas coisas aqui, né? O Morata tem 23 gols na Champions League e o Ronaldinho Gaúcho tem 18. O Murciano é o único jogador alemão aí que alcançou um valor de mercado acima de 100 milhões de euros. E ele vale, tá? Quem assiste o FUTMEMO tá ligado. Esse moleque aí, nossa, mano, ele é muito habilidoso. E agora temos aqui Pelé e Mbappé, né? Ó, Pelé marcou 12 gols em 14 jogos na Copa do Mundo. O Mbappé marcou 12 gols em 14 jogos também na Copa do Mundo. Isso me assusta, mano. Porque o Pelé tem 3 Copas do Mundo, o Rio de Futebol e tal, mais de mil gols. Mas o Mbappé ainda tem a chance de ganhar mais Copa do Mundo. Mas eu queria que ele parasse por aqui. Ninguém pode alcançar o Rio Pelé. A não ser que seja outro brasileiro. Mas olha só, o Mbappé já ganhou uma vez, foi pra final de novo. E o Mbappé é jovem ainda. Vai jogar mais umas duas, três Copas do Mundo, tá? Com certeza mais duas ele vai jogar em alto nível. Temos que torcer pra o Mbappé não ganhar mais nada. Fica só assim, Mbappé, tá ótimo. E já chega de França, né? França campeã da Copa do Mundo, finalista. Agora vamos dar a vez pra outras seleções ali no Brasil, né? Tá na hora do Brasil voltar a ganhar. E agora temos Cantona e o Sturridge, que jogou no Liverpool, né? O Sturridge tem 76 gols na Premier League. E o Cantona tem 70. Cantona lendário também, né? Mas aí, né? O que acontece? Alex, Baena e Valverde. Valverde esperou o Baena, tá? No parking, no estacionamento, tá? No estacionamento, depois do jogo. Então, imagina. Teve lá Real Madrid e Vila Real. Valverde ficou lá no estacionamento do estádio esperando o Baena. Depois que ele chegou, ele deu um soco na cara do Baena. Pois é. São os rumores. Isso eu vi também em outros lugares, tá? Dizem que o Baena xingou o Valverde, não só enxigou, insultou ele, fez piadas. Não só piadas, mas falou mal do filho dele, alguma coisa do tipo. Eu não sei qual foi a história, mas foi um negócio sério. E aí, o Valverde acabou dando um soco na cara dele. E agora temos aqui o Vuscovich. O Vuscovich, ele foi banido do futebol por dois anos por causa de doping, tá? Mas ele jura, tá escrito ali, que ele era inocente. E ele ia lutar pela sua inocência até o final. Eu não sei a quem fim chegou, se realmente ele estava dopado ou não, mas aconteceu isso. E a gente tá aqui passando os fatos. E é isso, rapaziada. Mais um videozinho aí da hora. Espero que vocês tenham curtido esses fatos. Mais uma vez, né? O link do canal que a gente reagiu, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Sempre dando aquele crédito. E eu não sei até que ponto esses fatos são verdadeiros ou não, mas tamo aqui reagindo junto. Tamo junto e até o próximo vídeo.